E a juventude, tudo, como é que está lá? Ai, foi maravilhosa. Nossa, eu tenho as colegas, né? A gente tinha aquele tempo, era uma amizade, não é que nem hoje, né? Nossa, era uma família. Até, né, filho? Até agora, há pouco tempo, até foram embora, já faleceram, né? De lá. Não era aparente, mas era aparente. Até hoje, vem o compadre meu, que é evangélico, ele tem 83 anos. Era colegicão do meu irmão, eu cidava muito com a família dele. Porque quando a minha tia, minha tia ia muito nas clínicas lá em São Paulo. Então, deixava sempre eu com a vizinha, com essa dona Sebastiana, que era boa. Então, eu tinha a filha, tudo, né? Então, eu ficava com eles, em dois, três dias ela ficava lá no hospital, e eu ficava com eles, né? Gente boa, gente boa. Igual não tem mais. E a juventude dela foi com a família da Marilda... A Marilda, a Marilu, a Magali, a Marcelina, né? A gente tinha sempre aquelas amizades, muita amizade, a Helena, aquela que morreu da... E assim, como é que era quando a senhora tinha 15, 16 anos, você saiu pra passear? Ah, saiu, saiu, ia lá no fute. Ih, no fute. O fute é fangoso. Não, lá nos brancos não era pra ir. Se a nossa negra passava lá, uma negra assim, de braço dado, que passava pra vir no nosso fute, não podia nem passar lá. Ele já dava risada, já caçoava, tendo racismo, né? Era tudo racista. Então, e engraçado, que fazia baile lá no ABC, os brancos tinham branquia, dançava lá. Mas ia no Curveira da Coreia, imagina. E esse fute era onde? Imagina, era ali na matriz. É, eu sempre criei. Enquanto, uma grande cruz do ilí que eu fiz de teatro, eu falo no craxico, mas eu nuncaducto e추o muito ali. Quando eu estou aqui na almacena e a trinta, É, algo que sabia que você Obrigado.